A população não sabe mais a quem recorrer e quer uma solução. Nós não podemos viver nessa situação caótica, passo-meia já está se tornando uma esculhambação a nível nacional. Já que não tem presidente de câmara, não tem vereador, não tem prefeito, então certo é nós que somos lideranças comunitárias e cidadão administrar a prefeitura, porque o dinheiro é nosso. Toda confusão começou depois que a prefeita Bia Venâncio teve o mandato cassado pela justiça. Agora foi considerado ilegal o ato que impulsou o vice-prefeito Raimundo Filho no cargo de prefeito. Sem ser convocado e na ausência do presidente da câmara, nesta praça, em frente à sede do Legislativo Municipal, na noite desta terça-feira, três vereadores deram posse a Raimundo Filho, ato que foi contestado pelas autoridades e por habitantes do local. A administração pública da cidade de Paço do Lumiar vive um momento de instabilidade. O vice-prefeito Raimundo Filho também foi cassado em decisão tomada na Câmara de Vereadores no mês passado. O prefeito foi cassado por conta de pagamento irregular que ele realizou na época que ele esteve no comando da cidade, em junho do ano passado. E, por conta dessa decisão, hoje o prefeito, o ex-vice-prefeito Raimundo Filho, não teria legitimidade para assumir o comando do município de Paço do Lumiar. O presidente do Legislativo, Alderico Campos, que poderia assumir o cargo, não estava na cidade e também responde a um processo de cassação, podendo ser afastado da função ainda este mês. O vice-presidente da câmara, o vereador Charuto e até o filho de Bia Vinâncio, o vereador Tiago Aroso, podem terminar assumindo a prefeitura. Apesar de tudo, o procurador-geral do município, Carlos José Luna, destaca que, até agora, nenhum documento foi encaminhado à prefeitura para que seja feita qualquer mudança. Quando a prefeitura for intimada, a gente vai tomar as provas desses cabíveis e a prefeita também, quando for notificada, também não vai mais compro o quadro, não vai fazer mais parte da prefeitura e a gente vai esperar a decisão do tribunal. Mas a câmara também não foi notificada, nem a câmara, nem a prefeitura e nem a prefeita, nenhum dos três. Enquanto nada é resolvido, existe a possibilidade de Bia Vinâncio voltar a comandar o município. O processo de cassação da prefeita ainda não transitou em julgado e ela pode recorrer. independentemente do rumo que tomar o município, a população já sabe o que quer. Precisamos ter um prefeito. O Pássio do Lumiar está precisando de um prefeito. Um prefeito que se identifique com o povo. Que tenha vampões alunos, que tenha remédio no exposto de saúde, que tenha, como é que se diz, que arrume as ruas, as estradas, porque do jeito que está, está difícil, né?